Então, muito boa tarde a todos, aos heróicos resistentes desta jornada. Eu queria, obviamente, proferir umas brevíssimas palavras, por razões óbvias. Queria começar naturalmente por agradecer ao Presidente da Comissão de Cultura, Juventude, Desporto e mais qualquer coisa, Comunicação também. Agradecer o convite amável e honroso que me dirigiu. Para participar nesta cerimónia, enquanto Presidente da Comissão de Assuntos Europeus, porque é óbvio que juventude e União Europeia são realidades inseparáveis. Porque o projeto europeu é um projeto generoso e é um projeto de futuro. E não há melhores características da juventude que não sejam a generosidade e a confiança no futuro. E por isso, apesar de o Tratado de Funcionamento da União Europeia, eu referir expressamente, creio que no seu artigo 165, que as políticas de juventude são políticas da competência dos Estados-membros, o que é facto é que tem havido por parte da União Europeia a vontade e a criação concreta de um conjunto de medidas e de instrumentos que têm, de facto, contribuído para o espírito de uma juventude europeia e do que o melhor exemplo é o Erasmus. Eu acho que o Erasmus fez mais pela Europa nos últimos anos do que muitos conselhos europeus certamente o fizeram. Queria, contudo, eu esta semana, é a segunda vez em três dias que estou perante uma plateia de jovens qualificados. Tive a oportunidade de um domingo ter estado perante três dezenas de jovens, estou num projeto formativo com gente com muita qualificação e muito empenhado na Europa e é a segunda vez que aqui estou e isso dá-me uma confiança enorme. Porque a Europa vive uma enorme encruzelhada neste momento. E eu gostava de vos transmitir o seguinte, a minha idade, já estou na casa dos 70, ensinou-me, sobretudo, uma coisa, de que eu não tinha consciência quando tinha a vossa idade. É a memória. A memória é algo que se apaga muito rapidamente. O espaço de uma geração, os atores, as realidades são muito rapidamente esquecidas. E acho que nos dias de hoje nós estamos a esquecer algo de muito relevante, que foi o que aconteceu na Europa entre 1939 e 1945. A Europa estava em 1945, como estão hoje grande parte das cidades da Ucrânia. Era isso a Europa que tínhamos. E conseguimos, nos últimos 78 anos, criar o espaço, o mais longo período de paz que a Europa conheceu nos últimos milénios, um espaço de paz, de prosperidade, assento na liberdade, na democracia, nos direitos humanos, no primado do Estado de Direito e na prosperidade. Porque quando eu hoje vejo as justas expectativas da juventude e quando as comparo com as expectativas da minha juventude e a realidade que isso era, na minha escola primária, dois terços da turma, nunca tinham tido um par de sapatos. E chegaram ao fim da escolaridade obrigatória de dizer nunca ter tido um par de sapatos. E, portanto, as expectativas, ter um par de sapatos era um sonho quase irrealizável. Portanto, hoje os nossos sonhos, os sonhos da juventude, foi como aqui foi justamente referido, ter uma vida digna, qualidade de vida, a possibilidade de constituir família, uma casa confortável, a possibilidade de viajar, de adquirir meios de conhecimento. Mas tudo isso só é possível, só é possível se nós criarmos riqueza para distribuir. Porque eu vejo todos os dias na nossa sociedade e em todos os segmentos uma onda justíssima de reivindicações. Mas o Estado não decreta, o Estado não decreta salários altos, o único salário que o Estado pode decretar como uma normalização mínima do mercado é o salário mínimo, porque os salários acima do mínimo só são possíveis se a economia e a sociedade produzirem riqueza para distribuir. E é por isso que o salário de um alemão hoje é o que é, e o salário de um moçambicano hoje é o que é, e um salário do português hoje é o que é. E por isso, neste momento em que nós não sabemos o que vai ser este futuro, porque pela primeira vez está em causa a Ordem Política Internacional que foi construída depois de 1945. Essa Ordem foi violada grosseiramente. O respeito pela inviolabilidade das fronteiras desapareceu. A partir deste momento a interferência noutros Estados, que era outro princípio consagrado na Carta das Nações Unidas, foi grosseiramente consagrada. Nem todos neste mundo estão contra essa violação. Portanto, a ordem que está estabelecida é uma ordem que está em perigo e como ela pode estar em perigo a própria União Europeia? Sobretudo se nela se adensarem divisões que a tornem ingovernável. E sobretudo quando estamos perante um quase inevitável alargamento. Quando nós falamos na hipótese de alargamento da Ucrânia, alargamento aos Balcãs Ocidentais, à Geórgia, à Moldova, num contexto em que já temos uma Europa a 27, em que apenas uma dezena são contribuintes líquidos. Os demais são beneficiários líquidos. A governabilidade de uma Europa com esta dimensão, que eu penso que vai ser inevitável, não sabemos qual é. E o desmembramento da Europa torna-nos completamente pigmeus no mundo global onde emergem os grandes espaços geopolíticos. E será a vossa geração, serão vocês, serão os líderes, os atores políticos do futuro próximo que vão enfrentar esta situação. Por isso eu acho que devemos estar concentrados naquilo que é a agenda reivindicativa imediata. Mas acho que temos que ver mais além. O que é que pensamos do futuro desta Europa? O que é que pensamos da forma como podemos acentuá-la? É como aqui foi dito, acentuando os valores nacionais, os nacionalismos, fechando as portas às imigrações, tornando-nos uma fortaleza progressivamente decrépita e inviável? Não é certamente. Não é também, por outro lado, abrindo indiscriminadamente as fronteiras, permitindo que o mundo inteiro aflua e faça com a Europa aquilo que os bárbaros fizeram com o Império Romano, que foi a sua, por aí simples, destruição, que se siga da civilização porventura mais completa que o mundo conheceu. Por isso, meus caros amigos, eu estou muito confiante na juventude que temos, porque sinto que é uma juventude consciente, é uma juventude generosa, é uma juventude que quer desafiar o futuro. O futuro é vosso. Cabe aos atuais decisores políticos apenas entre e abrir essa porta que está, para muitos de vós, já muito próxima. O conselho que vos queria deixar no final é o seguinte, por favor, não esqueçam a memória, porque o reavivar a memória impede-nos de cometer erros que foram tantas vezes fatal para as nossas civilizações. e não queremos que isso aconteça com a nossa, porque o projeto europeu é um projeto, não há outro espaço no mundo de tanta prosperidade, justiça e respeito pelos direitos humanos. Portanto, nós somos uns felizardos por termos nascido neste espaço independente das suas imensas imperfeições. Agora, o que temos de fazer é corrigi-las e não é fazer implodir por dentro a galinha dos ovos de ouro. Pronto, caros jovens, o futuro é vosso. Estou certo que o futuro estará em boas mãos. Muito obrigado. Aplausos 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 Aplausos